Eita 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 Uma nina safada que eu vi sempre a minha casa Ela vem sempre a minha casa Ela perde os meus anos mas eu nunca dou nada Eu não dou nada No meu colo ela rebola Eu saio de cor de rosa Ela disse fake e vem me Vem-me comer a chota, vem-me comer a chota, vem-me comer a chota Eu olhei para ela, ela sabe a resposta, ela já sabe a resposta, ela já sabe a resposta Explique-se o caralho, nós vamos foder, em minha casa não vai crescer Tu nunca vais esquecer, é o que nunca vais esquecer Fodemos toda a noite, eu estava inzentos, eu nem me lembro Acordado, eu nem me lembro Quando acordei, olhei para o lado, menina do meu lado Mais é nígio, eu estou chapado, mais é nígio, eu estou chapado Menina é safada, quer vir sempre a minha casa Ela vem sempre a minha casa, vem sempre a minha casa E ela vem sempre a minha casa, fake e trape-te nesta merda